Boa noite. Deu algumas instruções. Ontem a gente conversou, ele me falou alguma coisa que ele queria. E sou um cara que eu procurei ouvir as pessoas. E ele, por ter depositado confiança em mim, agradeço a ele, a Deus e aos meus companheiros. E hoje eu fui feliz, pude ajudar a equipe mais uma vez. E eu espero que eu possa contribuir mais e mais. Jonas Stelman, de Rádio Alternativa Esportes. Boa noite. Parabéns. Se esperava uma partida melhor do Flamengo hoje, até que pronto inicie um novo trabalho para que o jogo do Flamengo não se desenvolvesse no campo da forma que todos esperavam. Pode não ter acontecido da forma que eles esperavam. mas soubemos entender o jogo, soubemos trabalhar quando tinha que trabalhar. Fomos seguros e tivemos até chance de fazer mais gols. Não fizemos, mas eu acho que tem que anotecer a vontade, a dedicação de cada um, a concentração. E nem sempre vai ser só técnica. Às vezes vai ter que ser na vontade. E isso que foi. Futebol não é só técnica. E hoje a gente mostrou que a gente pôde ter muita vontade e sermos vitoriosos. Renan Moura, de Rádio Globo. Você sempre arrisca chutes de entrada de área. Parece que era talvez a única forma de conseguir chegar a gol hoje? Não. Segundo tempo tivemos outra chance. Que o João acabou chutando. Que o Gabi rolou para ele. E eu estava solto também. Mas eu arrisco. Sempre vou tentar. Vou errar, vou. Mas a minha vontade de acertar é muito maior. Então, o que eu puder fazer para ajudar a nossa equipe dentro de campo, vou fazer. Seja marcando, seja se doando. Da forma que for. Mário Vasconcel, de Rádio Tupi. Depois de algumas críticas, qual é a sensação de ter decidido dos dois últimos jogos para o Flamengo? As críticas sempre vão vir. Mas é através delas que nos faz ter mais vontade de se entregar em campo. Acho que não é o que vem de fora que tem que nos abater. E aqui dentro a gente é forte. Aqui é cada um motivando um ao outro. E eu acho que é por isso que a gente vem tendo tantas vitórias e também títulos. Cidão Marinho, de Rádio Transamérica. Michel, mais de uma vez você decide para o Flamengo. Como está vivendo esse momento? Acredita que está retornando a sua confiança para dar uma habilidade que o torcedor tanto gosta de ver? Acho que a confiança sim. O gol traz muita confiança para mim, mas também para meus companheiros. Não acredito que eu resolvi o jogo sozinho. Eu acredito que cada um se doou o máximo. Nem todo mundo vai ter uma excepcional partida em todo jogo. Mas a vontade, ela existe. Então é cada um dando o seu máximo. Quem vai fazer o gol não importa. O que importa é comemorar, sair vencedor e agora voltar para casa com a vitória. e na semana que vem poder estar na frente. Boa noite e parabéns. Muitas graças. Peraí, quanto foi? Também não sabe. Mas não tem aí. Quanto foi o jogo do Inter? Contra o Olimpio. É amanhã. É amanhã? O sol só teve o jogo do Flamengo hoje? É amanhã, é o jogo do Flamengo hoje só. Ok? Ok. Boas noites. Bem-vindos à conferência de prensa de La Conmeu Libertadores de Flamengo com o treinador Renato Cabullo. Boas noites. Muito obrigada. Boas noites. Marcado só. Marcado hoje. Pergunta de Rafael Melo, da Onda Mix. Parabéns pela vitória. O Michel foi contratado pelo Flamengo, pelo que ele vinha jogando no Goiás, então ele é um bom jogador e ele não desaprendeu a jogar. Eu acho que é sempre muito importante o treinador conversar com o jogador e eu não tenho tido muito tempo para treinar, então tenho mostrado mais no vídeo, tenho conversado mais com alguns jogadores, tenho procurado passar muita confiança para eles, principalmente o Michel, que é um jogador que vinha sendo criticado, é um jogador que já no último domingo nos ajudou diante da Chapecoense e eu procuro sempre recuperar os jogadores que estão embaixo, porque eu preciso de todo mundo e eu tenho certeza que o Michel vai continuar nos ajudando, como outros jogadores também que de repente não possam estar atravessando uma boa fase, mas eu tenho certeza que já já, principalmente quando todos os jogadores saírem do departamento médico também, o grupo vai estar muito mais forte e aí pode ter certeza que normalmente esses jogadores que estão um pouco embaixo vão melhorar e melhorar bastante. No momento sim, no momento eu achei que era a melhor forma, Até porque a gente não tem tido tempo para treinar, eu fiz apenas um treinamento tático, mas eu não me incomodo com isso, eu acho que o mais importante de tudo foi a vitória. Não adianta você praticar um futebol bonito, jogar, todo mundo ficar satisfeito e de repente você perder a partida. Então, nas próximas partidas provavelmente vai ser isso, uma equipe bastante desfocada, uma equipe que jogou com muita raça, muita determinação, mas o entrosamento não é o mesmo. A equipe principal do Flamengo já tem aquele entrosamento necessário, que é muito bom. E no momento você mexe bastante na equipe, devido às lesões, fica difícil. Então, eu sabia que nós iríamos encontrar bastante dificuldades hoje, como nós encontramos. Mas ao mesmo tempo não é nada fácil você ganhar fora de casa, libertadores, é sempre um jogo complicado, um jogo difícil, independente do resultado. Eu acho que hoje prevaleceu mais a vontade, concordo que o Flamengo não esteve tão bem, cometemos alguns erros. Mas o mais importante de tudo foi a vitória. E nós temos mais de 90 minutos agora para jogarmos no Brasil, para a gente procurar carimbar a nossa passagem para a próxima fase. É normal, é libertador, jogar fora de casa, sempre vai ter, vamos ter problemas. O adversário, talvez faltava um pouco de ritmo de jogo para eles, em compensação faltava o entrosamento para a nossa equipe. Os jogadores estão botando de lesão. O Thiago e o João mesmo, pela primeira vez, estão jogando juntos, entendeu? Então, esse entrosamento dificulta bastante. Mas o mais importante de tudo, os problemas do adversário não me interessam muito. Eu acho que o mais importante é observar o que está acontecendo no nosso grupo, no nosso time. Se hoje você fizer uma pergunta para o nosso torcedor, se o nosso torcedor gostaria de ver o Flamengo jogando bem hoje e não ter ganho o jogo, ou ter jogado, digamos assim, mal e ter ganho o jogo, pode ter certeza que a opinião deles é a mesma, não é a minha. É importante que nós vencermos, damos um passo importante para que lá no Brasil agora, a gente possa carimbar a nossa passagem para a próxima fase, como já falei. Corrigir, você pode fazer uma partida maravilhosa, jogar bem, vencer, que sempre nós vamos ter alguns problemas para serem resolvidos, né? Então, acho que aquilo que eu falei, o mais importante de tudo foi a vitória. A gente não está tendo tempo para treinar, vamos continuar não tendo esse tempo. Está na base da conversa, na base do vídeo. Mas eu tenho um grupo maravilhoso, um grupo com uma qualidade muito grande. E esse grupo, ele vai ficando cada vez mais forte no momento que nós vamos tirando os jogadores que nós estamos no departamento médico e onde eu possa ter todos os jogadores à disposição. Então, críticas assim, ah, jogou mal, é normal. As pessoas também têm que entender todos os problemas que nós estamos passando. Muitos jogadores importantes fora, muitos jogadores que jogaram hoje pela primeira vez juntos, totalmente sem entrosamento, sem tempo para treinar. Eu não estou dando desculpa, é um fato, é um fato, mas eu volto a repetir. Final da história, depois dos 90 minutos, o Flamengo ganhou fora de casa, uma partida importante pela Libertadores. É isso que mais vale. Não adianta você jogar bem e não ganhar a partida. Eu tenho visto os jogos dos clubes brasileiros também, até o momento o único brasileiro que venceu foi o Flamengo. Então, não tem jogo fácil. Então, o torcedor pode ficar tranquilo, quando todo mundo voltar, a gente tiver um tempinho para treinar, vai ser aquele Flamengo. Eu conheço muito bem o Flamengo. Eu já estive aqui durante anos como jogador e agora como treinador eu conheço bem o clube. Eu conheço bem essa torcida. O torcedor pode ficar tranquilo, que quando todo mundo tiver à disposição, pode ter certeza que o grupo vai estar muito mais forte. Parabéns. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos à conferência de prensa, defesa e justiça. Em este caso, com Matías Rodríguez. Obrigado, Matías, por seu tempo. Te perguntam... Alfonso Garrido, de la pizarra del hincha. Que le faltou a defesa e justiça para levarse um resultado positivo esta noite? Boa noite. Obviamente que hicimos um grande desgaste a nós. Acho que nos faltou... Obviamente, se me pongo a pensar que nos faltou, foi o gol ou esse toque final para poder definir. Creo que hicimos, te volvo a repetir, um grande desgaste. Propusimos em todo momento. Hicimos o que treinamos. Estuvimos treinando de esta maneira, de lo que venimos acostumbrados a fazer. Acostumándonos a jogar, a ganar. Pero bueno, este fútbol, eles patearam uma vez e rebotam um companheiro e se clavan o ângulo. Nós tivemos, creo que, o controle do partido. Mas faltou a puntada final. Maximiliano De Vita, de FM 88.1. Jugar em Brasil representa um escenário favorável. Creen que, pese ao resultado de hoje, a posiciona firme para competir de igual a igual na semana que vem? É que nós não temos outra maneira. Creo que o defenso l'ha demonstrado ao longo do tempo. E, bueno, vamos a ir a hacerle frente. Creo que este é o caminho. Salir a proponer e, nada, hacer nosso jogo, que creo que é o que não vai ter mais cerca do triunfo que da derrota. Creo que já temos demonstrado que somos capazes de ir a qualquer cancha, jogar de igual a igual a cualquera. Então, com a esperança, sempre com a esperança e a fé que é intacta. Mariela Delay, de Diario Popular. O partido teve mais fricção do esperado, sobretudo com um rival brasileiro. O resultado te parecia injusto? Creo que, como te disse recién, creo que fomos grandes. Dominamos bastante o partido. Se bem houve muito roce, mas não é parte do jogo. Nós tentamos jogar em todo momento. Creo que ficou demonstrado. Muito poucas pelotas, recuerdo que as rechazábamos porque nos sentíamos presionados. Mas realmente sempre buscamos jogar. E, bueno, é nosso estilo. Creo que é o 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 que é correcto. E, nada, volvo a dizer que deixamos todo o que temos na cancha. Nos vamos com a cabeça bem em alta porque creo que demonstramos que podemos fazer mais todavía. Luciano Sauner, de Universo Defensa. A pesar da derrota, hoje o equipe jogou um partido histórico para a instituição. Como o viviste de vós desde adentro? Sin dúdas, sin dúdas. Desde que cheguei, primeiro que nada, agradecer a la posibilidade de estar acá. Lo dije desde o minuto 1. E poder estar vivendo esta instancia, algo histórico para o club. Clasificar por primeira vez, octavos. Lo está disfrutando un montón. Y, nada, el club también lo está disfrutando. Y, obviamente, siempre hay que ir por más. Apostar a seguir avanzando y dejar a defensa en lo más alto que se pueda. La última, Juan Ignacio Vargas de Gambetta LP. A pesar del esfuerzo que remarcabas recién, ¿qué le faltó a defensa para poder quebrar al arquero y encontrar el gol? Sí, como dije, creo que el último toque por ahí no estuvimos fino a la hora de las decisiones. Pero, bueno, son cosas que las tenemos que mejorar. Lo bueno que ante la derrota y la victoria siempre hay cosas por mejorar, siempre hay cosas por hacer. Y, nada, como te dije, faltó el gol. Pero, bueno, la fe está intacta y vamos a ir allá a Brasil a buscar los tres puntos y buscar la clasificación. Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Bienvenido a la conferencia de prensa de Defensa y Justicia. Te pregunta Alfonso Garrido, de la pizarra del hincha de Perú. ¿Qué tiene que mejorar Defensa y Justicia de cara al partido la semana que viene en condición de visitante? Con lo que hizo hoy, ¿no? Buenas noches. Bueno, creo que hicimos un partido muy inteligente. Fuimos realmente audaces y valientes para presionar a un rival bien arriba, con mucha jerarquía individual, con mucha calidad técnica. Y, bueno, la verdad que ya creo que la primera jugada y la última jugada representan un poco lo que fue el partido. Al minuto ya estábamos en área rival de una presión y en el minuto final, en una pelota parada buscando el gol. Así que la búsqueda incesante del equipo es lo que tenemos que volver a repetir para seguir alimentando nuestra ilusión, para seguir teniendo esa esperanza en la mirada de cada uno de los futbolistas que han mostrado hoy que tienen fuego en el corazón. Y la verdad que, bueno, iremos en busca de la hazaña, donde hoy realmente creo que hicimos todo para obtener un resultado favorable. Juan Ignacio Vargas, de Gambetta LP, teniendo en cuenta que se va a definir de visitante y el buen partido que hizo defensa esta noche, aunque no pudo convertir, ¿qué factores así rápido podés sacar para tratar de corregir y ganar en Brasil? No, hay que repetir esto y que un poco el tema de acciones del juego en los fortuitos, ¿no? El único remate de ellos se desvía en un jugador nuestro y se mete por arriba. Esas cosas no las puede controlar uno, no las puede manejar. Lo que nosotros podemos tratar de organizar y de planificar y de desarrollar es un plan. Y en el plan, la verdad que de juego, hoy fuimos muy dominadores, muy superiores, con seis, siete situaciones muy claras. El arquero de ellos realmente tuvo tres tapadas notables. Tuvimos tiros libres al borde del área, muchas flotas paradas que hemos ganado, manos a mano. La verdad que buscamos por todos los caminos. Buscamos por el centro, buscamos por los costados, buscamos con centro, buscamos con juego asociado, con flotas detenidas. No, no, no. La verdad que no veo un punto en el cual uno diga que el equipo no respondió. Entonces, estoy orgulloso de los futbolistas que se entregan. También nosotros venimos de un recambio importante de 12 futbolistas que se fueron, 8 que llegaron. Y hoy mostramos una entereza y una dignidad que el pueblo de Varela está seguramente muy bien representado. Así que con la tranquilidad del caso iremos a buscar nuestro sueño y nuestra oportunidad está en protagonizar. Obviamente sabemos la dificultad del rival, pero nadie nos va a quitar ese sueño porque hoy nos llevamos una clara información de que colectivamente somos un equipo que transmite, ¿no? Luciano Sauner, de Universo Defensa. En el día de hoy hicieron el debut varios de los nuevos refuerzos de defensa. ¿Cómo los viste a cada uno de ellos? Bien, bien. Muy adaptados, muy acoplados. Es el primer juego que tenemos y vi un equipo conectado. Con una energía muy linda, así que entusiasta. Bueno, te repiten si te vas conforme con el rendimiento. Un poco lo aclaraste recién. Sí, me voy conforme con la actitud, con el juego, con el valor. Con el coraje. Con valores que son muy marcados cada vez que uno prende la televisión y mira a un equipo de defensa y justicia. Entonces, eso me tiene orgulloso. Y, bueno, obviamente competimos para ganar y tenemos esa bronca de que no se haya hecho justicia en relación a lo provocado y a lo realizado. A pesar de haber ganado títulos en lo reciente, ¿cómo valorás la instancia que estás jugando? Sí, es algo muy lindo para la institución. Y queremos mostrarnos a nosotros mismos que estamos capacitados para este tipo de instancia y hoy dimos un paso para esa confirmación, ¿no? De que estamos a la altura de jugar contra un equipo de tal magnitud y superarlo en todo momento. ¿Y está a la altura revertir la situación de la derrota de hoy? Bueno, jugando de esta manera estamos más cerca. El fútbol tiene estas cosas. Tendremos que corroborar también si somos capaces de volver a repetir semejante actuación. No es sencillo dominar y ser tan superior a un rival como hoy lo fuimos. Gracias y suerte. Gracias.